Fala galera! Beleza? Aqui é o Lucas do Cê de me mostrar mais um vídeo e hoje eu mudei de casa aqui no Roblox. Eu vou mostrar antes de você deixar o like, inscrever e ativar o sininho. Deixou? Boa! A nova casa minha aqui do Lucas. Olha isso! Olha lá! Olha aqui! Eu vou subir aqui pra mostrar um pouco mais... É, vai ser um pouco difícil eu acho que... Vou abrir a casa pra gente conhecer. Agora, 3, 2, 1 e... Olha que legal, gente! Aqui é minha sala, tem um carro de corrida aqui. Não consigo pilotar. Não consigo, não consigo! Ah! Eu não consigo, infelizmente. Aqui... É... Eu não tinha percebido esse computador, gente! Eu não tinha percebido! Aqui... É... É a sala onde eu conserto os carros. Aqui tem roda... Tem... Negócio de consertar carro que eu não sei. Tem caixa... Agora eu vou subir aqui pra mostrar mais. Olha o tamanho dessa televisão. É... Eu não consigo ligar ela, não. Depois eu tento ligar ela. Aqui é o nosso banheiro. Aqui... Eu posso ficar aqui relaxando. Deixa eu sair aqui. Aqui é o banheiro. Aqui é a nossa varanda. Só que eu não vou mostrar agora. Aqui tem um carro. Será que ele funciona? Ah, não! É uma cama! Nossa! Eu achei que era um carro. Sério! Eu achei que era um carro. Aqui é outra cama com uma... É... Uma Lamborghini, eu acho. Não sei. Aqui tem um quarto com um banheiro. Mano, isso é essa casa nova não tem cofre, não. Será que não tem cofre, não? Toda casa do programa tem um cofre aqui. Não está. É aqui. Também não está. Ah... Ah... Cofre não existe nessa casa? Sério! Sério, gente! Não tem cofre. Deixa eu ver lá embaixo. Será que tem cofre, gente? Deixa eu ver... Não tem nada. Aqui não tem nada. Cadê os cofres? Deixa eu ver isso. O que é isso? Aqui é pra mudar. Aqui é... As ferramentas. Aqui é um esconderijo. Ah! Foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve. Não tem nenhum tempo que colocar a internet aqui. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau.